na hora que eu coloco um depoimento subjetivo falando sobre a minha pessoa sobre a experiência que ela teve ela não tá gerando prova nenhuma, ela tá gerando confusão, né então, você vai ter pessoas que naturalmente são assim são pessoas empáticas, que são mais relacionamento humano, né que vão dar depoimentos espontâneos subjetivos, esses depoimentos não usem, não usem nunca, você recebe ou obrigado é um elogio legal no relacionamento, prova prova é quando você recebe um depoimento específico sobre os resultados que você gerou na vida do seu aluno, do seu cliente então, na hora que eu chego no Seja Mentor e eu falo 11 mil reais todo mês ensinando o que você sabe, e eu chego e eu coloco um depoimento de um cliente que falou eu criei 54 novos clientes em 6 meses e o faturamento dele, na verdade, foi muito maior do que 11 mil reais e aí e aí